Segura Estou Se a Ele eu servi e a Sua lei cumpri De fé gostou de que Jesus me ajudará Não deixará minha fé se abalar Eu seguirei a meu Senhor sem duvidar Com a fé do mandarei a doutrina do meu rei E neste mundo entrará meu caminhar Meu coração está febado no Senhor Aniversado nesta rocha de amor Cristo já me recebi quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Firmado estou de que Jesus me ajudará E lá no céu depois do inferno me proverá É a Ele eu servi e a Sua lei cumpri De fé gostou de que Jesus me ajudará Pela Ele eu servi e a Sua lei cumpri De fé gostou de que Jesus me ajudará Amém Firmado 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 Tchau, tchau.